Olá, eu sou o Carlos e este vídeo é sobre como identificar problemas em uma aplicação utilizando o NICURD. Nesse laboratório, nós iremos fazer um debug nessa aplicação chamada Emoji Vault. Essa aplicação sempre é usada no Get Started. A gente encontra de forma fácil no site do NICURD, então basta entrar lá e no Get Started a gente consegue enxergar como está ela, como configurar ela, etc. A ideia aqui é mostrar o poder de tracing para a gente conseguir identificar qual o problema e, eventualmente, a gente vem encontrando uma aplicação para poder auxiliar a equipe de desenvolvimento da forma mais precisa possível, entregando o erro mais próximo possível da realidade para facilitar o trabalho da equipe de desenvolvimento para solucionar o problema. Então, essa aplicação, basicamente, o funcionamento é bem simples. A gente tem aqui os emojis e a gente pode votar neles e a gente consegue enxergar aqui uma tabela de liderança para ver a quantidade de votos que cada emoji recebe. Então, é uma aplicação relativamente simples e, basicamente, ela tem essa infraestrutura aqui, onde eu tenho um front-end e tem uma REST API, que é esse serviço de web aqui, e a gente tem um serviço de emoji, que, basicamente, esse serviço tem as funcionalidades de encontrar e listar os emojis. E nós temos essa outra API aqui, que é a responsável pela votação e a tela que mostrei para vocês, do score de votação de cada um dos emojis. Só que, como vocês podem perceber, aqui na descrição, o front-end é um REST API e os outros dois serviços utilizam o GRPC. Para facilitar o laboratório, também está criado um outro serviço, que, na verdade, é um traffic generator, na verdade, é um serviço que é um bot de votação e, enquanto a gente está aqui conversando, etc., ele está lá, automaticamente, votando aleatoriamente em cada um dos emojis. Se eu clicar aqui no dashboard do Linkurge e a gente entrar aqui no namespace do emoji voto, a gente vai conseguir enxergar as métricas da aplicação. E, logo de cara, a gente consegue, visualmente, enxergar que o success rate, que é o que está relacionado à métrica de erro, está falhando tanto no serviço de voting quanto no serviço web. O serviço web é o front-end. E, se vocês derem uma olhada aqui, a latência nele está maior do que nos outros serviços, enquanto que a quantidade de erro está maior no microserviço da API de GRPC de votação. Na verdade, uma está interligada com a outra. Eu poderia fazer uma leitura empírica, já tentando descartar, como origem principal do erro, o microserviço de front-end. Mas, de qualquer forma, a gente tem que fazer uma apuração melhor relacionada a isso. Então, eu vou clicar primeiro aqui no serviço de votação. E a gente vai poder ver aqui... A gente consegue enxergar aqui uma topologia dos microserviços comunicando. Os serviços que fazem parte da topologia dessa aplicação são apenas o bot, o web e as outras duas APIs. Esses outros que vocês estão vendo aqui, na realidade, é o Prometheus, que é quem está coletando a métrica do... Ele tem uma interligação com o serviço web. E também esse outro serviço, que é o TAP, que ele também está fazendo observabilidade em cima desse serviço que nós clicamos aqui. Então, se a gente baixar aqui, a gente vai conseguir enxergar os endpoints que a gente consegue encontrar no front-end. E, basicamente, cada emoji tem um endpoint relacionado à votação, que é o que computa a votação e que faz a gente chegar nas outras APIs. E vocês conseguem perceber que, aqui, a gente está conseguindo visualizar uma quantidade de erro grande na API VOLT. Está encontrando praticamente 100% de erro, que é o contrário de success rate, neste emote aqui, que é o donut. O que é interessante, deixa eu observar aqui, é que essa API VOLT, ela está no front, quer dizer que ela está... É uma requisição de incoming que está entrando e essa de baixo é uma requisição que está saindo. Então, quer dizer, esse serviço aqui, o nosso front-end, ele está tentando alcançar o endpoint do donut, só que ele não está conseguindo. Então, provavelmente, o erro está aqui. Então, o que a gente faz? A gente clica aqui nesta lupa. Está ok? E a gente vai conseguir enxergar uma tela para a gente fazer uma análise e simulação do erro. Está ok? Então, eu posso startar aqui e eu vou conseguir enxergar aqui embaixo como se eu estivesse simulando, através do Linkerd, a votação no donut. E vocês vão perceber que aqui a gente vai mostrar os status do HTTP e o status do GRPC. Então, vocês têm que entender que o GRPC utiliza o HTTP 2 para fazer a comunicação dele. Então, por isso que a gente está vendo aqui essa resposta do HTTP 200, que é o nosso sucesso. Só que a resposta do GRPC está um no. Então, se eu clicar aqui na página da especificação de GRPC, a gente vai conseguir ver que um no é o Code 2. e a gente consegue, com essa informação, ajudar o nosso desenvolvedor a identificar onde está o problema. Porque, basicamente, com esse trace que a gente fez aqui, eu consigo identificar o endpoint e o desenvolvedor vai conseguir chegar lá no código e justamente saber o que é que ele tem que mudar, o que é que ele tem que consertar, etc. Por exemplo, aqui está a chamada do donut, que faz a votação para o donut. E esse código aqui, basicamente, ele está forçando ele, certo? Dá para perceber que ele está diferente dos outros. Mas, digamos que, numa situação real, esse que seria o caminho correto para a gente fazer o trace e identificar o problema. E, basicamente, é assim que a gente consegue fazer isso, utilizando o Linkerd. Olha como dá o erro, vocês estão vendo? Só para mostrar para vocês como que aparece na aplicação. E é isso. Neste vídeo, a gente viu como identificar problemas em uma aplicação utilizando o módulo VIS do Linkerd. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado.